A senha, você sabe? Pra desbloquear? Então, é que é difícil pra mim, moço, falar pra você. Aí eu queria pegar meu telefone de volta. Poxa, é que esse aqui não é preto. Ele é clarinho. É, né? Aham. É, mas ele era preto meio... meio clarinho. Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui porque eu vi muitos youtubers fazendo um vídeo. E eu amei. Vi Morgana, vi a Julie Molina, vi uma galera. Tá na moda isso. E eu juro que eu não consigo acreditar na cara de pau das pessoas. Vocês já devem... Mas é óbvio que vocês já sabem o que é o vídeo porque tá no título, né? Mas, no caso, estou aqui porque hoje eu vou fingir encontrar um iPhone 11 na rua. Então, bora lá! Primeiro passo, eu já vou fazer cartazes pra gente espalhar pelos postes da cidade aqui na minha rua. É muito movimentado. Então, assim, muita gente vai passar por esses cartazes. E é o que me deixa nervosa porque, assim, eu confio nas pessoas. Eu acho que ainda as pessoas não vão ligar, mas, né? Já estou gravando tudo com vocês porque eu vi que nos outros vídeos as pessoas ligaram. E, assim, fico chateada. Mas, enfim. Segundo passo, vou comprar um chip com o número X, né? Pra colocar nesses cartazes. Detalhe, não adianta ligar pro número porque no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, o chip já estará invalidado, tá? Eu já vou excluir ele porque o último vídeo que eu fiz, vocês ligaram muito. Muito, 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 muito. Foi o vídeo da Vi. E o terceiro passo vai ser espalhar os cartazes e aí é só aguardar pra ver se a galera vai ligar ou não. Se tem muito mentiroso ou sei lá, né? Mas, enfim, bora lá. Dona Letícia está aqui comigo. Chamei a Lê pra me ajudar porque, assim, ela gosta de passar uma vergonha comigo no público, né? Tipo, assim, ficar espalhando coisas no poste, ela veio comigo. Ah, o que 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 é? Andar de unicórnio pelo shopping, ela tava comigo. Tipo, assim, as vergonhas, ela vai comigo. Andar descalça, foi comigo. Com um vestido bastando no chão. Foi comigo. Todo mundo olhando. Então, no caso, hoje, iremos... Assim, é um teste social hoje, né? Não, eu acho... Eu tô preocupada, né? É tenso. Tô um pouco preocupada. É bem tenso, assim, eu queria acreditar. Na realidade, eu não queria ter assistido os vídeos da galera. Porque eu vi que a galera realmente liga. Então, ó, eu acredito. Na cara de pau. Porém, é bom que a gente já pega, galera. Pra vocês aprenderem a não fazer isso. Né? É verdade. Fiquem ligados. Honestidade é tudo na vida. É verdade. É verdade. Então, bora. Vou pegar aqui meu computador, já vou fazer o cartaz e aí eu mostro pra vocês, beleza? Então, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma foto do iPhone 11. No caso, é o meu próprio iPhone. Ele é um golden. Eu quero ver se as pessoas vão falar. Só que aí, no caso, a foto estará preto e branco, eles não vão saber, né? Tirei a fotinha aqui pra colocar no nosso cartaz. Detalhe que eu falei que o meu celular é um golden. Golden é um cachorro. Meu celular é rosa e gold. Mas é isso. A outra tá aqui, rindo de se matar de mim. Mas é isso. O que importa é que teremos o celular. Prontinho! Ó, já fiz aqui o cartaz. Deixa eu mostrar pra vocês que ele já está impresso. Encontrei iPhone 11. Minha mãozinha linda, que dá pra ver até minha tatuagem aqui. Com o celular, como eu falei pra vocês, não dá pra ver a cor. Ele parece até um prata. Encontrei iPhone 11 na rua, bloqueado e sem chip. Estou procurando o dono para devolver. Se souber o dono, ligue e para. No caso, eu deixei um espaço aqui, porque ainda não temos o chip, não é mesmo? Portanto, o próximo passo é ir comprar um chip. Vamos botar as nossas máscaras, comprar um chip aqui pertinho e já voltamos. Dois mil anos depois. Cheguei! Ó, já compramos o chip. Está aqui, é um pré-pago normal. E agora, gente, eu sou da época em que já vinha com o número do telefone aqui. Agora tem que ligar, fazer todo o bololô, CPF, e essa parte chata eu vou poupar vocês. E eu já volto com o numerozinho e com o chip desbloqueado, sei lá o que é. Enfim, é um chip com o seu número. Então, finalmente, a Lê, fofa, linda, maravilhosa, habilitou o número pra mim. Um número bem lindo, inclusive, eu achei. Com vários 23, 3, 3, 3, 3, 3, 3. E agora, pegar o numerozinho aqui e colocar o número. Faremos isso em todos eles. E aí, bora colocar no post, que eu tô nervosa, tô ansiosa. Estão prontinhos, ó. Todos prontos, lindos e maravilhosos. Agora vamos pegar a fita adesiva e bora pros post. Já estamos indo. Tudo prontinho, tudo prontoso. E lá vamos nós. Olha só a pulseira linda dela. Chique. Fitas. Gente, detalhe que a gente tá vindo numa rua e é cheio de bar. Tem um monte de gente nos bares. No caso, bem aqui na frente, onde eu vou colocar, que eu vou colocar nesse post. Olha quanta gente. Ou seja, será visto, será visto, será visto. Seguinte. Primeiro cartaz colocado com sucesso. Já passaram várias pessoas aqui. Só no tempo que a gente tava passando. Então, com certeza, vai passar muita gente. Detalhe, tá lá no post o negócio, tá? Vocês tão vendo lá no postinho? Essa galera aqui já foi lá ver o que era e eles tão mexendo no celular ali. Então, logo, logo, acho que receberemos uma chamadinha. Bora espalhar o resto. Olha lá ela. Que linda a plaquinha. Fofinha. Mais uma. Então, galera, estamos voltando pra casa. Espalhamos oito cartazes. Então, tipo assim, tem por todas essas ruas aqui e as ruas estão bem movimentadas. Então, agora, é chegar em casa e esperar, não é mesmo? Gente, pá, pá, pá. Misericórdia. E morreu. Ai, meu Deus. Tá gravando. Gente, eu espero de coração que tenha gravado. Ai, caralho. Tudo por este canal maravilhoso. Gente, eu não tô legal. Minha cabeça. Enfim, chegamos. Estamos aqui sem paduchas, aguardando ligações e sem cabeça. Nada de ligações até agora, mas eu queria compartilhar uma piadinha que eu fui cancelada. Literalmente, fica cancela batendo na minha cabeça. Cancelada. Estamos aqui comendo. Já deixei a câmera tudo programado, tudo certo, pra se alguém ligar, o chip já está aqui dentro. Então, tá tudo certo. E eu tô nervosa. Já faz uma hora que a gente colocou e nada, né? Mas... Até então... Tô com fé na humanidade, hein? Tô com fé. Tô com fé. Tô com fé. Gente, 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 gente. Tá ligando, tô ligando, tô ligando. Não vou mostrar. Alô? Alô? Quem fala? É a Amanda? Oi, Amanda. Você que achou um telefone? Isso. Encontrei um iPhone 11. É, porque eu perdi meu telefone, aí eu tava desesperado procurando, e aí eu vi um cartaz na rua. E aí eu acho que é o meu. Entendi. Qual que é a cor do seu iPhone? Então, eu perdi ali perto dos jardins da 9 de julho. Mas qual que é a cor dele? É... Ele é meio dourado, meio... Ele tem até um risquinho na tela. Tem um risquinho? É. Entendi. Você sabe qual é a tela de bloqueio? Porque ele tá sem, eu não tô conseguindo entrar, por isso que eu até nem consegui avisar ninguém. É, então não, a gente deixa a tela de bloqueio exatamente por isso, aí eu queria pegar de volta. Ah, e qual que seria a senha, você sabe? Pra desbloquear? Então, é que é difícil pra mim falar pra você, aí eu queria pegar meu telefone de volta, de pegar o telefone de um amigo pra poder ligar, porque eu tô desesperado atrás do meu telefone. Entendi, mas você não sabe qual é o desbloqueio do seu celular. Não, eu sei, mas o desenho... Ou é pela minha digital, mas o número pra mim te falar é difícil, né? Eu nem te conheço também. Ah, entendi, entendi. Então, é que como a gente encontrou esse celular, a gente tá pedindo uma recompensa, né? De 500 reais. Ah, não, eu pago, eu pago. Você paga pela... Eu pago, eu só quero meu telefone de volta. Melhor eu te pagar 500 do que perder meu telefone. Sim, só um pouquinho, espera só um pouquinho. Como é que é desbloqueio? Digital, o iPhone 11 é facial, não é digital. Como é seu nome mesmo? Meu nome é Jorge. Jorge, olha só. É que é um iPhone 11. E o iPhone 11, ele é por facial, não é por digital, não. Ah, não, mas então, mas ele tem a digital também. Ah, entendi. Então, Jorge, se tu realmente perdeu teu celular, eu te indico de tu realmente ir atrás de algum de verdade. Porque no caso, esse é um teste social. E a gente colocou os cartazes pra ver se as pessoas iam ligar, tipo, né? Esse iPhone, ele não foi encontrado. É... Ah, então eu pensei que era o meu, porque eu perdi o meu mesmo. Entendi. Eu espero que você encontre o seu, então. É... Não tá bom. Tá bom? Obrigado, eu achei que era o meu. Tá bom, então, Jorge. Obrigada. Vixe! Ele terminou com vixe! Gente, por que que as pessoas são assim, né? É difícil de eu te falar a minha senha. Não, e digital. É difícil de eu te falar a minha senha, porque eu nem te conheço. Pois é, mas pra me ligar e querer um celular, muito fácil, né? Mas, real, tipo, né? Quem não calma? É muito difícil de eu te falar a minha senha. Senha, senha. Não, ele... E eu... E a tela de bloqueio... A tela de bloqueio é que eu encontrei o celular, que eu perdi o celular, tipo assim, ele desviou 100% do assunto. Eu tô falando que eu pedi o meu celular, que eu só pedi o celular. Já, já, eu tô chocada. Eu tô indo com a dor na cabeça. Gente, minha cabeça, eu queria mostrar pra vocês, porque ela tá quadrada. Mas, enfim, estaremos aqui esperando mais ligações de pessoas. Cara de pau! Galera, 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 galera... Mais um, mais um, mais um. Alô? Oi, quem tá falando? Oi, tudo bem? Aqui é o Frederico, tudo bem? Oi, é a Júlia. Eu vi um cartaz de quem encontrou o telefone e eu perdi o meu, queria pegar ele. Como é que eu faço? Você encontrou o quê? Um iPhone? Você perdeu um iPhone? Eu perdi isso. Que iPhone que é? Um iPhone 11. Preto. Preto? É. Poxa, é que esse aqui não é preto. Ele é clarinho. É, né? Aham. É, mas ele era preto meio... Meio clarinho. Preto meio clarinho? Como assim, moço? É, é que ele é meio usado, né? Tipo, fica no sol direto. Ah, ele é usado. Entendi. Não é que esse aqui é novinho. Entendi. Ah, então demorou. Eu achei que era o meu que perdi o meu aqui. Então tá bom, moço. Na realidade, isso é um teste social, tá? A gente colocou o cartaz pra ver se as pessoas... Gente, as pessoas... Muito cara de pau, né? Ele jogou muito no verde. É preto. Ah, eu não. É que esse aqui é clarinho. Ah, é que ele é meio desbotado. Eu juro. Eu juro pra vocês que eu não queria estar rindo disso. Eu queria estar chorando. Porque a cara de pau das pessoas é inacreditável. Não, mas é fácil pegar uma mentira, né? Nossa, não. O outro eu até acho que de fato ele pode ter perdido. Ele pode ter perdido, é. Realmente. Mas... Agora esse aí... Nossa, chocada. E mó. Enfim. Mais um cara de pau na listinha dos cara de pau. Gente, 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 gente. De novo, mais um. Alô. Alô, quem é? Oi, é Gabriela. Gabriela, você que colocou essa placa do iPhone? Isso, eu mesma. Encontrei um iPhone 11 hoje. Nossa, eu tô desesperada. Você não imagina. Eu perdi meu iPhone. Eu tô pagando ainda. Tenho certeza que é o meu. É um rosinha claro? Isso. E como é que ele tava? Eu encontrei ele no chão. Onde que você perdeu? Você sabe? Eu perdi aqui perto, dessa região mesmo. Que região? Não, você colocou a placa. Ah. Colocou a placa. Entendi. Tava aqui perto. E eu vi a placa e eu falei, nossa, certeza que acharam. Eu tô muito desesperada. Muito desesperada. Você sabe me dizer qual que é a senha de bloqueio dele? É 2020. Entendi. Como é seu nome mesmo? É Amanda. Amanda, olha só. Na realidade, eu coloquei essa placa porque eu tô fazendo um vídeo de teste social. Ele... Eu não encontrei o iPhone. Ai, ai. Você perdeu o seu de verdade? Perdi. Perdi o meu de verdade. Ai, meu Deus. Entendi. Que certeza que eu tinha achado. Desculpa, tá? Eu não queria te causar isso. Ah, tudo bem. Tudo bem. Mas, obrigada. Imagina. Imagina. Tchau, tchau. Ai, eu fiquei com dó. Porque ela falou, tipo, a senha de bloqueio. Que ela não ficou nem nervosa pra falar a senha. Eu acho que essa... Ai, você é muito ruim. Que maldade. Eu acho... Eu acho que essa perdeu de verdade. Ai, essa me deu dó. Fiquei com dó de verdade porque... Parece que ela perdeu de verdade mesmo. Tá pagando ainda. Nossa, eu tô com dó. Real. Tipo, real. Porque ela parecia, tipo, tá meio chorando. Tipo, desesperada de verdade. E ela falou que perdeu aqui pela região. Gente, eu tô chocada. Ai, eu não quero mais. Eu acho que eu fiquei mal. Porque, tipo, assim, eu imagino que se eu tivesse perdido meu celular, visse um negócio e falasse, tipo, gente, é a salvação do meu dia. E aí, é um teste social. Pior que ela é bem rosinha mesmo. Ela falou a cor e tudo. E ela falou, tipo, a tela de bloqueio e tal, sabe? Tipo, assim, o menino que eu perguntei a tela de bloqueio, a senha de bloqueio, ele não falou. Sabe? Tipo, ela falou certinho. Enfim. Fiquei com dó. Ficaremos aqui aguardando. Não, mas, ó, mostra o quê? Que tem gente boa, que ela não foi... Exato. E que ela acreditou que, né, fosse, tipo... Sim, tadinha. Que ela realmente acreditou que existem pessoas boas. E existem, porque eu seria assim. Eu encontraria o iPhone e procuraria o dono. Tipo, eu procuraria pela Ecláudia e tal, mas, né? Nossa, a gente tem que ser essa pessoa, independentemente de qualquer coisa. Fiquei um pouco chateada agora. Espero que a Amanda entenda isso também. É verdade, a Amanda. Eu matou com dó. Eu também. Gente, gente, mais um, mais um, mais um. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu fiquei... Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu vi uma placa informando que você achou um iPhone 11. Sim. Ele é meu. Sério? Qual é a cor do teu iPhone? Sério. Só porque, né, eu preciso saber, porque tem muita gente me ligando. Claro, claro. Entendi. É um iPhone prata. Ah, ele é prata. É que esse que eu encontrei, ele é rosinha, sabe? Nossa, eu tinha visto na placa que era prata. Mas... Tá bom. Obrigada. Nada. Gente. Primeiro que estava preto e branco. Estava preto e branco. Mas, tipo assim, tá bom. Não me deixou nem falar que eu não tenho social. Não, mas no PB parece que é prata. Parece. Parece muito. Parece mesmo. Enfim. Não deu certo, amiga. Júlio, não deu certo. Não conquistou seu iPhone hoje. Mas, enfim, meus amores, já tirei o chip do celular. Acho que já foi o suficiente para ver que a galera realmente é cara de pau. Só a menina lá, que eu estou realmente com dó, porque eu acho que ela foi muito real. Ou ela foi muito boa atriz, não é mesmo? Porque ela poderia simplesmente ter chutado um código. Eu testar o código, o código não vai. E ela fala, poxa, tem isso também que a gente não pensou. Ah, mas eu acho que não. Mas eu acho que não. Eu acho que foi... É. Eu vou acreditar que ela realmente perdeu. E que, infelizmente, ela caiu nesse teste social. Mas é isso, meus amores. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui. Se vocês querem ver mais testes sociais aqui no canal. E quem ficou até o final, comenta a hashtag celular. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Beijo.